Boa tarde a todos. Primeiro eu queria agradecer o GVSS, o André. Ano passado a gente ficou em sétimo lugar, batemos na trave aqui, mas esse ano a gente emplacou. E essa empresa nasceu em 2007. Meu nome é Felipe, me apresentar primeiro. Eu venho da área jurídica, sou advogado e comecei meus estudos em Direito Ambiental e falei, não, eu vou empreender na área ambiental porque eu acho que isso aí é um negócio bacana. Porque eu tenho uma tradição familiar na área náutica. Minha família fabrica barcos aqui no Brasil há 30 anos. E eu nasci praticamente num barco, então sei dos impactos ambientais marinhos que uma embarcação gera. Então, eu montei essa empresa em 2007. E preocupado com o quê? Redução de impacto ambiental marinho. Essa foi a preocupação principal para a gente montar esse modelo de negócio. Então, o que a gente vem combater? Eu vou ficar aqui atrás porque isso aqui não está funcionando. Bom, esse é um impacto ambiental de hidrocarboneto, óleo diesel, solvente, desengraxante em geral. A gente não precisa falar dos vazamentos, todo mundo conhece. Esses são os impactos ambientais gerados pelos adubos químicos que caem nos rios. Os rios fatalmente caem no mar e isso vem a poluir também todos os mares, os oceanos, os corais, etc. A maré vermelha é um fenômeno causado pela reprodução excessiva de algas. Isso é causado, por exemplo, por produtos como o sabão em pó, que tem muito fosfato de sódio. Então, isso acelera a reprodução excessiva de algas e causa a maré vermelha. Isso são tintas. Hoje, todos os navios, os barcos têm que ter uma película de tinta com TBT, que é um produto químico muito agressivo ao meio ambiente. Enfim, só para dar um exemplo de alguns impactos ambientais marinhos recorrentes. Então, qual foi o nosso desafio em 2007? Criar um produto biodegradável, preservando toda a fauna marinha, etc. E um produto não abrasivo e não corrosivo. Por quê? Porque eu preciso conservar um patrimônio de alto valor agregado. A gente começou o modelo de negócio nas embarcações de esporte e recreio, porque é um mercado muito pequeno no Brasil. Enfim, pelo nosso modelo de negócio, para começar, seria um mercado muito mais interessante do que já ir para a embarcação de serviço, navios, etc. Então, é um mercado muito restrito ainda no Brasil. Tem uma embarcação no Brasil para 1.700 habitantes, contra uma para 26 nos Estados Unidos. Só no estado da Flora, a gente tem um milhão de embarcações. Na Califórnia, mais um milhão e por aí vai. Vocês vão ver os dados do mercado brasileiro. Bom, a gente veio criar um novo conceito de produto, baseado na tecnologia orgânica, ativos vegetais. São produtos que vêm da casca da laranja, não só na laranja, mas os óleos terpenos, eles têm no eucalipto, enfim, outras frutas cítricas, mas na laranja é uma concentração mais elevada. Por ter um ativo vegetal, ele é um produto biodegradável, né? Que permite a conservação de materiais sensíveis a produtos químicos, em geral. Só para dar um exemplo, nas aplicações dos óleos terpenos, tem outras, como inseticida, mas os óleos terpenos são poderosíssimos solventes, eles são poderosíssimos produtos para eliminar o odor e tem uma atividade bactericida e fungicida muito forte. E dentro dessas aplicações, a gente pode brincar com essas formas, eu diria assim, para a aplicação que a gente quer. Então, a gente pode ter, por exemplo, um solvente que é um neutralizador de odor ao mesmo tempo, um neutralizador de odor que é um bactericida e por aí vai. E eu dou uma aplicação para aquela destinação, aquela aplicabilidade que eu quero do produto. Bom, a gente tem já a aprovação da Anvisa, desse produto, só para elucidar. A Anvisa considera um produto biodegradável, se ele alcança um grau de biodegradabilidade de 70%. O nosso produto alcançou um nível de 96,3% de biodegradabilidade, o que confere a ele um aspecto ambiental muito forte realmente, sendo 60% em 10 dias. Essa é a marca que a gente criou, uma marca ligada a bem-estar, suavidade, ecologia e sofisticação, porque eu estou em um mercado de luxo. E essa foi a linha de produtos que a gente criou. Então, é um multiuso, que é um produto de aplicação geral, para limpar superfícies, almofada de nylon, que é muito exposta ao tempo, espelho, vidro, metal, etc. Não é um produto químico, ele não tem química, então, ele é um produto muito suave de aplicar, não causa nenhum dano à saúde, à pele, nada disso. Então, é um produto de manuseio, quem usa gosta muito da utilização do produto em si, em comparação a produtos químicos em geral, de marcas que tem aí em linhas domossanitárias. A gente tem o limpo-porão, que é um produto para casa de máquina, que é um desengraxante. Esse é um produto que é muito utilizado na indústria metalúrgica, que a gente está fazendo uma aplicação na área náutica, porque tem muito óleo e graxa em casa de máquinas. Então, é um produto que poderia ser tranquilamente utilizado em plataformas de petróleo, navios, etc. A gente está falando de uma linha aqui de mercado de embarcações de passeio, mas é um produto que a mesma tecnologia daria para ser usada em embarcações de serviço, enfim. Esse é um produto para limpeza externa, de lavagem de costado e converse. E a gente tem o nosso carro-chefe, eu diria, que foi um produto que ganhou muito destaque nesse mercado, porque os outros produtos, a gente tem concorrentes em geral, que são as indústrias químicas em geral, então eu concorro com produtos Veja, por exemplo, Rect, Benquist, enfim, empresas multinacionais que têm um produto em muita escala, porque é um produto químico, e eles têm realmente um preço menor. Então, eu concorro com produtos em geral. Esse produto não, esse é um produto específico que faz o quê? Ele tira cheiro de todo o sistema sanitário da embarcação. Então, ele entra no vaso e, a partir do momento, que ele passa pelas mangueiras, eu vou explicar melhor para frente, ele vai tirando o cheiro e nós resolvemos um problema muito sério de embarcação, que é recorrente, já teve casos de devolução de embarcação por causa disso, enfim. Esse é o sistema puro-dor que a gente criou, que dosa esse produto aqui. Esse produto. Ele faz uma dosagem automática a cada utilização dos vasos sanitários na embarcação. Então, como é que funciona? Ali, à esquerda, aqui vem um tanque d'água. Aqui está o tanque. A água está passando. E vai cair no vaso. Antes de cair no vaso, eu dou uma dosagem automática do produto, 30 ml, uma colher de sopa, cai na água que está indo para o vaso, que está vazio. Então, o mesmo sinal elétrico que eu aciono a bomba para jogar água no vaso, é o mesmo sinal que eu aciono o dosador automático, 12 ou 24 volts, depende da embarcação. Eu doso uma quantidade de produto de 1% somente, cai na água que está indo para o vaso, e, quando vai embora, ela vem limpando essas mangueiras que estão aqui. Até o tratamento de esgoto. Quando tem tratamento de esgoto? Porque a maioria dos barcos não tem tratamento nenhum. Bom, isso é uma análise comparativa de uma mangueira que ficou por três dias com a utilização do produto, dando descargas a todo momento. Então, o que a gente conseguiu? Uma limpeza interna, dá para ver, e uma eliminação do odor, que é causado exatamente por aqueles detritos que ficam crudados na parte interna da mangueira. Com isso, eu ganho duas coisas. Primeiro, o ganho ambiental, porque eu tenho uma limpeza com produto ecológico, biodegradável, e, segundo, uma durabilidade muito maior dessas mangueiras. Isso aí é um produto muito caro. Uma mangueira dessa, o metro, é caro realmente. Então, para trocar isso, compensa usar o produto, entendeu? Porque é um material muito caro, realmente. Bom, quando a gente começou a empresa, a gente fez uma parceria com a empresa líder hoje do mercado, que é a Ferretti. E esse equipamento Purodori vem saindo de linha nessa empresa desde 2008. Hoje a gente já tem mais ou menos 60 embarcações que já utilizam o sistema Purodori. Essa é uma matéria que saiu na Revista Náutica, dizendo da eficiência do sistema, alguns eventos que a gente realizou. Aqui são eventos até que nem são da área náutica, de tecnologias. Foi bem legal. Alguns pontos de venda que a gente já tem, a linha de produtos à venda. O mercado é muito focado no Brasil ainda em São Paulo, Rio e Santa Catarina. Então, nesses estados, a gente está com a venda mais forte, mas a ideia é expandir para outros estados. Bom, qual é o desafio em 2011? Criar o primeiro sistema de tratamento de efluentes com tecnologia orgânica, utilizando o mesmo produto. Então, nós estamos dando um passo a mais. A gente não vai mais tratar cheiro de mangueira. A gente está vindo com uma proposta de tratar o efluente, exatamente. Por quê? Porque a gente tem uma resolução CONAMA, desde 2000, que exige que, em cada litro de efluente jogado no mar, você pode ter mil coliformes fecais ou 800 isqueira e a quica coli, que são as bactérias que causam doenças. E por que vem acalhar isso? Porque, hoje em dia, a CETESB, que é o órgão de controle ambiental no Estado, lançou em 2005 o projeto Marinas, que visa a regularização ambiental de todas as marinas do Estado de São Paulo. Então, hoje, existem 120 marinas que estão em obra para adequação ao controle ambiental, ou seja, tratamento de fósseis fluente mínimo para funcionamento. Hoje, eles jogam resíduos de óleo, de esgoto no mar, e não podem. Então, a segunda fase do projeto, qual é? A hora que eles estiverem com as marinas regularizadas, eles vão passar para a regularização das embarcações em si. E aí é que vem o nosso sistema de tratamento para atender essa legislação. Isso foi uma matéria que saiu muito recentemente no site da CETESB, está disponível, em que a CETESB está fazendo uma parceria com a Fundação Vanzorini, que é uma auditoria ambiental, para certificar essas marinas. Então, você vê como isso está ganhando cada vez mais força. Bom, a gente já tem o passo 1 desenvolvido do próximo passo, que é um biocida orgânico, que vai fazer o quê? O papel do cloro. Ele vai matar o coliforme fecal. Esse é o grande segredo do negócio. O passo 2 é exatamente desenvolver um sistema de tratamento onde esse biocida possa ser utilizado. Bom, o mercado é muito pequeno no Brasil. A gente tem, acima de 23 pés, que são as embarcações que têm banheiro, 37 mil embarcações, sendo acima de 20, abaixo, aliás, são 37 mil, e acima 11 mil embarcações. Então, a gente está falando de um mercado de 11 mil embarcações. Mas são 11 mil embarcações que precisam ter um sistema de tratamento mínimo. Então, o nosso mercado está dividido dessa forma. Eu diria que a gente está nas 60 embarcações ferretes com uma partezinha da ponta do bolo ali. Então, a gente quer entrar exatamente naquele mercado médio, onde tem embarcações de 23 a 40 pés. Esse é o grande mercado que está crescendo muito no Brasil. A cada ano, a gente vê que novas empresas estão nascendo. O último Boat Show foi um sucesso na história. Nunca se vendeu tanto barco, enfim. Ok, esse é o último slide, André. Aí, essa é uma projeção da empresa. A gente fez uma projeção aí para até 2017. O que a gente está focado em investimento? Exatamente no desenvolvimento de novos moldes do sistema de tratamento que eu tenho hoje de cheiro, porque eu preciso desenvolver os moldes nos tamanhos para atender essa demanda de barcos de 23 a 40 pés. E eu preciso desenvolver moldes novos do sistema de tratamento em si. Então, eu preciso desenvolver um projeto novo para o sistema de tratamento e novos moldes para o sistema que eu já uso hoje. Então, basicamente, é isso aí. Ok? Aplausos. 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 Aplausos.